Altoenses, vivemos um clima de terror e de constante insegurança em nossa própria cidade, ao chegar e ao sair de nossas casas, desde o amanhecer até o anoitecer. No dia de hoje, no intervalo menos de 12 horas, tivemos três residências familiares invadidas, cuja família foram mantidas refém. Semana passada, também assistimos aos mesmos tristes acontecimentos. Quantos assaltos e invasões à residência precisarão ocorrer para que as autoridades competentes tomem providência mais firme? Enquanto isso, as nossas famílias altoenses vivem dias de medo e sob tensão. Temos, por outro lado, que reconhecer o trabalho abnegado dos nossos policiais militares, que, apesar da falta de infraestrutura, colocam sua vida em risco para tentar garantir o mínimo ao nosso cidadão. Enfrento a marginalidade, praticamente de peito aberto. Estamos todos nós, infelizmente, refém e precisamos dar um basta nessa situação. Me dirijo na posição de prefeito de Alcos, ao senhor secretário de Segurança, coronel Rúl Luiz Pereira, ao senhor governador do estado do Piauí, Wellington Dias. Alcos, clama por segurança. Em nome da cidade e dos altoenses, peço que intervenham antes que vidas sejam ceifadas. O governo precisa partir para uma prática e agir com ação planejada e energética. Altos não aguentam mais essa tanta insegurança. Altos pede paz. O que eu queria colocar, primeiro, primeiro, é a segurança que o tempo passado, ou melhor dizer, a segurança que o tempo passado é no nosso município. Eu entendo que, ao ser um espírito, sem muito o deixamento, fez o palestrário das seguras. Mas, na hora de se admitir, eu me perdoou. Em meio de 12 horas, duas caminhas, acho que tem que passar o repenso. Eu quero que, quando eu falo, eu falo, eu falo, às vezes, eu vou se impactar e é claro. Eu quero que possa chegar para o estado. Eu quero olhar as oportunidades que eu tenho que ir, que pode se calar no nosso município. Pode se fazer um barco, meu exemplo. Mas, aqui, quando eu me perdoe o corpo das oportunidades que eu tenho que ir, agora, eu já vou se militar ao seu governador, meu Deus. Eu também quero parabenizar a força inicial que ele está escrevendo de Altos. Mesmo sem a pretenda, mesmo sem instituto, qual é o seu benefício por nós? Aqui, eu parabenizo que é uma obra da mulher que, em paz, a polícia militar, recebeu o município de Alça. E hoje, aqui, como um cidadão do país, como pai, como esposo e como prefeito. Hoje, recente, dialogando com as autoridades do estado, marcando o que é esse para que a gente possa tratar a segurança do nosso município. E o passo seguinte é cada homem e cada mulher, que possam se calar de acordo e que possam se calar de acordo com o nosso município. Me preocupou muito a partir de acordo com o nosso município. E hoje, eu, Marcos Eugênio, sou um município, com o único que veio a vida certa. Será que é isso o quê, governador? Será que é isso o quê, presidente? É algum amigo que eu sei que você fala? Teremos que estar nesse preço? Temos uma direção para a frente, o que o povo vai dar para o Estado que é o Eduardo de Alves, diante das desigualanças que a falta de atenção deve ter nos colocado. Pedir a Deus, muita proteção e São José possa votar agora.